Então, nós estamos aqui no Igarapé do Lago, junto com o Jackson Jesus, junto com o Nil, e como devota de Nossa Senhora da Piedade, como brincante do Grupo Batuque, eu não poderia deixar de me fazer presente a cada ano, e a cada ano eu tenho a certeza de que eu estarei para sempre me envolvendo nessa festividade. E hoje, como parlamentar, Nil, jamais deixaria de dar o meu apoio incondicional, Jackson, que já é um compromisso, e ano que vem, com certeza, a nossa festividade estará fortalecida com uma emenda parlamentar da deputada Leda Sadala. Então, a gente queria agradecer muito, assim, de coração, a nossa colaboradora maior, que é a nossa deputada Leda Sadala, sempre vem ajudando a nossa comunidade, né? Olha, com muito carinho para a nossa cultura, então a gente só tem que agradecer a nossa deputada Leda Sadala, por esse momento, assim, estou muito feliz, meu deputado, muito feliz mesmo, de coração, você olha sempre com muito carinho para a nossa cultura, então muito obrigado mesmo, você é de coração mesmo, tá? Eu que agradeço, eu agradeço a oportunidade de ter me envolvido, e principalmente a oportunidade, desde 2013, né, fazer parte dessa festividade, fazer parte do grupo do Batuque, e agradeço a Deus a oportunidade de cada dia, cada ano, eu vir aqui renovar a minha fé e a minha devoção por Nossa Senhora da Piedade. Vamos.